Jornada Milionária Querem comprar sua casa própria Terem o seu próprio negócio Quantos por cento das pessoas que assistem Essas mentorias Conseguem efetivamente comprar a casa própria Conseguem efetivamente ter o seu próprio negócio Eu acho que você deve ter visto Do RCI por causa do perfil Mas a maioria não tem nada escrito sobre casa própria Porque eu ensino a pessoa a investir primeiro Esse sonho nosso de comprar uma casa própria Não é um ensino Que a gente faz A gente ensina a pessoa a investir nela primeiro Ela cresce É melhor ela alugar uma casa e aprender a investir Aprender a empreender Comprar e vender Do que já amarrar num financiamento de 30 anos Agora esse lançamento recente Sobre o corpo, mente, shape Às vezes tem pessoas que Pelo perfil a pessoa está com esse desejo Eu falo, cara, cuida do seu corpo primeiro Cuida da sua mente primeiro Não é o grande lance A maior parte das pessoas Elas estão buscando é destravar a escassez E aí eu ensino Você precisa modelar pessoas O que é modelagem? Você olha para uma pessoa Tira aquilo que é bom O que é ruim você esquece Mas você tem dados concretos Dos resultados que elas alcançam? No Brasil o EAD 7% dos brasileiros Você viu tanto que é ruim o EAD no Brasil 7% das pessoas terminam os cursos E o nosso as pessoas chegam a 92% Mas o que elas alcançam? Aí depende da pessoa Se você assistir, inclusive Por cortesia eu posso liberar para vocês Não só investigarem Mas também ser abençoado com isso Me dá um e-mail e libera para vocês Vocês vão ver que é um percurso Um pouquinho longo na mente Ninguém explode em dois anos Mas o senhor não tem estatística do seu sucesso? Eu tenho testemunhas Eu acho que deve ter 168 horas no YouTube De gente que já fez milhão As pessoas Fazer milhão de reais na internet É a coisa mais besta do mundo As pessoas estão todo mundo vidrada ali na internet Você cria um funil de vendas Cria um store telling Vai lá, faz um lançamento Qualquer pessoa Qualquer um Jornalista comum Se falar Eu quero fazer um milhão Dá conta de fazer um milhão Mas vamos trazer isso para São Paulo São Paulo é uma das cidades Também muito desiguais Do nosso país Quando você fala sobre essa questão Da prosperidade Muita gente vê isso Claro, todo mundo quer ser próspero Todo mundo quer ser milionário Bilionário como você Óbvio que sim Bilionário não Mas pelo menos um milhão Você falou que as suas empresas Tem mais de bilhões Se for vender todas elas É valor de mercado É, então Mas é isso que vale Na hora de contar ali Como é que você vai fazer isso Na cidade de São Paulo A tua proposta é fazer com que Todo mundo fique rico Todo mundo seja próspero Todo mundo tenha um shape legal Como você promete Porque é mentalidade Shape e riqueza Não, a pessoa tem que querer O que é isso Assim, eu queria muito entender Que esse hoje é o teu curso Que é vendido Você falou aqui Que para a gente distribui gratuitamente É dois mil reais Mais ou menos Não, não Eu posso abrir para vocês Para vocês terem acesso A mais de cem É, é isso Não entenda isso como É uma cortesia para vocês verem Até para vocês sentirem Então, mas eu queria saber Tá lá no seu site Prometendo ajudar a gente O site é o que eu estou te falando É o site da Comprar a casa própria É o de hoje É o que eu estou falando É o de hoje Comprar a sua casa própria É porque são mais centridas produtos É esse de hoje Eu confiei o que eu falo Eu queria saber como você vai fazer isso Porque aí, agora A gente está falando Sobre a prefeitura de São Paulo Se me der a chance 12 milhões de habitantes Na cidade de São Paulo A gente tem aqui Uma pobreza grande Na cidade de São Paulo Muita desigualdade Você mesmo agora Foi visitar Você publicou isso Nas suas redes sociais Uma favela Você falava que Passava pela cidade Sobra de helicóptero Foi até uma favela Pé no chão Lá sofreu Você emocionou Inclusive Sim Como você vai tornar O paulistano próspero Como é que você vai fazer isso Na prática, Pablo Você vai conseguir fazer isso Em quatro anos Ou essa é uma promessa Vazia E como é que as pessoas Vão entender isso É o seguinte Você achou que eu enriqueci Do nada Mas é um processinho Acordando 4,59 da manhã Todo dia Aprendendo muito Já li mais de mil livros Não achei que era do nada Você estava colocando Como você fala Você estava colocando Na minha boca Perguntei É claro É o seguinte Primeira coisa Não é qualquer um Que vai prosperar A pessoa tem que deixar De ser um qualquer um Desses 12 milhões De paulistanos Vamos chamar Mesmo que não seja daqui Vamos chamar Todo mundo de paulistano 3,5 milhões Você pode falar O que você quiser Essas pessoas Não vão conseguir fazer nada Elas estão Em um estado De subnutrição Isso atrapalha O desenvolvimento cerebral Essas pessoas Estão debaixo de ataque Da segurança pública E elas se sentem Como animais Nessa possibilidade Que elas estão colocadas Essas pessoas A maioria Não tem Nenhuma Nada Nenhuma atividade Para ocupar a cabeça delas E o que a gente Precisa fazer com elas Nós temos 12 perfis Comportamentais Então tem 63 mil Na rua Leva de 6 meses A 2 anos Para recuperar essas pessoas Meu líder de plano de governo Que é o Sabará Ele deixou o secretariado Do Tarciso Para vir andar comigo Nosso grupo Ele comprovadamente Ele já tirou 3.500 pessoas da rua E deu emprego Então tem atendendo O calcente Que estava na Cracolândia Há 3, 4 anos atrás A galera pira Quando descobre isso O que acontece A gente precisa De fazer as pessoas Saberem o perfil Que elas estão E convidar elas Para avançar Então a pessoa Que não tem emprego Em São Paulo A gente não pode Demonizar os empreendedores Porque são eles Que arrumam Eles que dão emprego Não é o governo Que dá emprego Então se eu não ajudar Com algum tipo de incentivo As empresas Elas não vão crescer E não é para o empresário Ficar mais rica Para ele prosperar E dar mais emprego Se eles derem mais empregos Vocês vão ter os empregos Então as pessoas Que não tem emprego Vão ser promovidas Socialmente para o emprego Você que tem emprego Eu quero te ensinar Isso eu vou te ensinar Como prefeito também Ninguém vai me segurar Eu quero ensinar Eu quero pegar a pessoa Que tem emprego E falar Você precisa ter Uma renda alternativa Você vai aplicar O seu curso Para toda a cidade É isso? A ideia é essa Um pouco Eu não sei se isso Se alguém vai me deixar Fazer isso Não Eu vou fazer o que vocês gostam Do jeito que a lei manda Mas aquilo que a lei não proíbe Eu vou fazer o que quiser Eu quero que as pessoas Sejam afetadas por isso Você que é empreendedor Eu vou te ensinar Você é investidor Contratar alguém Para você ter mais tempo Para você pensar em outros negócios Você que é investidor Eu vou te pedir Para de investir nos Estados Unidos Vai dar uma mentoria Gratuita Para a população do São Paulo A ideia é essa? Claro Abrir tudo para esse povo Vamos falar um pouquinho Você imagina a gente Encher no estádio Itaquerão Lotado de gente E falar Vocês estão desempregados Então aqui Vocês vão fazer isso Conta comigo Eu vou fazer Eu tenho energia Para ser prefeito de São Paulo Para amar o povo Para ir na favela Toda semana Vocês vão me ver Toda semana Indo na escola Eu sou dono de rede De escola infantil também E eu vou lá Mesmo sendo um homem muito ocupado Eu vou lá pegar livro Que eu já publiquei E leio com as crianças Nos Estados Unidos Os políticos fazem isso Pode esperar Que eu vou fazer isso também Eu vou sentar na escola Pública Para ver que jeito Que está a merenda Aí vocês vão começar A falar na mídia Ele é populista Não Eu só quero ver O que está acontecendo Eu quero uma cidade organizada Eu quero um rio Tietê E não o esgoto Tietê Eu quero que as pessoas Tenham a condição De não ter que dormir na rua mais Isso eu não acostumo E não vou acostumar Mas vamos para a prática Tarifa de ônibus Por exemplo O prefeito Ricardo Nunes Foi lá Estabeleceu a tarifa zero Aos domingos A gente sabe Que tem um custo grande Para o tesouro Muita gente viu Como uma medida eleitoreira Guilherme Boulos Tem ali Uma solução semelhante Para também fazer tarifa zero Você é a favor Da iniciativa privada Preocupado com Eu sou a favor do povo Eu sou a favor do povo Iniciativa privada Como que você vai fazer Com a tarifa zero do ônibus Então Você vai manter Vai revogar Mas qual que é o benefício Vou perguntar para o povo Vocês estão gostando disso O povo não quer ficar rodando Na cidade no final de semana Eu imagino A pessoa quer descanso É plebiscito Claro Tudo é perguntando para eles A gente pode criar Tanto que eles Não, mas a Câmara dos Vereadores É para isso também São representantes do povo Ótimo Eles Então Eu também sou representante do povo A partir do momento Mesmo não tendo um cargo público Se eu quiser falar pelo povo Eu junto um povo E falo por eles Agora Vocês não estão sabendo O que nós vamos fazer em 2025 Eu já fui em Balneário Para pegar isso E estou em contato com a empresa suíça Para conseguir trazer isso para cá O que é? Nós vamos fazer um cinturão Interligando as comunidades Nós vamos transformar as comunidades Em polos turísticos E gastronômicos As principais Cada povo ali tem uma história Aí nós vamos colocar um teleférico Rasgando o céu de São Paulo Por que nós vamos fazer isso? Ao invés de só preocupar Com tarifa de ônibus Nós vamos colocar esse teleférico Que esse é meu desejo Não vai ser com dinheiro público Vai ser parceria público-privada Para os moradores Vai ser gratuito E para quem for de fora Qualquer pessoa de fora Da cidade de São Paulo Essas pessoas vão pagar E nós vamos criar um turismo Sabe por que vai ter turismo Nas favelas de São Paulo? Porque a favela de São Paulo Ela é mais segura Do que o centro de São Paulo Você acredita, Raquel Que eu ando na favela Eu fico em paz É claro que eu estou andando Com os meus seguranças Mas só o líder comunitário Fala assim Fique tranquilo Mas qual a sua posição Sobre a tarifa zero? Você vai manter ou revogar? Imagina eu falar Que eu vou manter ou revogar Eu vou perguntar para as pessoas Se é um direito adquirido E está tudo certo Ah, mas isso custa tantos milhões Mas isso é benefício para o povo? O povo gosta disso? Que mantenha Não está faltando dinheiro Se eu estivesse aqui agora, sabe? Com a máquina na mão Desesperada Está faltando um bilhão aqui A gente tem que fechar uma conta Mas não está A gente tem dinheiro Pablo, mas um estudo A Rede Nossa São Paulo Mostra que quem mora em Marcilac Leva 73 minutos Para se deslocar Todos os dias para o trabalho O senhor acha que essa pessoa Está precisando de ônibus Ou de teleférico? Essa pessoa precisa de uma praça De empreendedorismo Lá na região dela Para parar de ficar carregando 3,5 milhões de pessoas A gente carrega todos os dias Da zona leste Para o centro da cidade O país chamado Uruguai Nas costas É desumano Uma pessoa ficar 73 minutos Ou duas horas Imagina Tem gente que trabalha Aqui em Osasco A pessoa às vezes leva duas horas Só para chegar E depois duas horas para ir embora Por causa do horário de pico O que a gente precisa É descentralizar esse mecanismo Não faz sentido Numa comunidade Não ter oficina de costura Não faz sentido A gente não dar essa oportunidade Para essas pessoas A gente fica arrastando Essa multidão de gente Parece que a gente não está tratando eles Como seres humanos Você está na melhor cidade do país Parece que nós estamos Na pior cidade do país Quando fala de mobilidade Esses quase 7 milhões de carros Que ficam andando Por que não termina nunca Esses 44 quilômetros Do rodar e ao norte? Eu fico indignado De ver uma obra Que custou mais de 5 bilhões Porque se fizer aquilo ali E tivesse política pública Para seguir a ideia do passado De pegar a CEA GEP Se levar para a região norte Tirar a prefeitura do centro Que é uma ideia minha Inclusive estou aberto Para falar Não, não vamos fazer Estou discutindo com todo mundo Aliás, ô Pablo Você vai morar em São Paulo Você mora em Alphaville, né? Não, eu moro em São Paulo Jardim Europa Ah, você não está mais em Alphaville? Não, é porque Eu tenho casa em Itu Eu tenho casa em Porto Feliz Eu tenho casa nos Estados Unidos Eu tenho casa Eu tenho algumas casas Em alguns lugares Eu moro em São Paulo Você mora no Jardim Europa aqui? Ah, tá Tem cobertura Pé de Congonhas também Que eu uso bastante Com pouca ambição Você se dá o direito A ser menos disciplinado A vida é única Viver é desenhar sem borracha Quando você começa a sua vida De verdade Quando você é criança Você não está vivendo O seu jogo não começou Mas quando você começa a ter responsabilidade Sobre os seus atos E essa responsabilidade Começa a construir o seu destino É como se alguém lhe desse Uma caneta E um papel Você começa a desenhar a tua vida Só que você não tem borracha E você vai ali Você vai errar? Claro que você vai errar Só que a primeira desculpa do ser humano é Nossa, é errando o que eu aprendo Não, cara Eu sou um cara especialista em tentar errar com o erro dos outros Se você chega pra mim e fala Eu entrei ali à esquerda E me assaltaram Eu não vou entrar à esquerda nunca Eu vou entrar na próxima direita Se for inteligente Não, mas a maioria das pessoas vão entrar à esquerda E vão dizer Ah, assaltaram porque você é burro Eu sou esperto Eu não vou assaltar Então, eu aprendo com o erro dos outros Eu não preciso errar pra aprender Eu sou uma pessoa extremamente analítica Por quê? Porque dentro desse desenho que você vai E você vai errar Vai chegar um momento da tua vida Uma maturidade da tua vida Que você vai ter que confrontar esse desenho E o desenho que você espera fazer da tua vida Todo mundo espera um desenho Tem que ser harmonioso Com 40 anos de idade 45, sei lá 50 anos de idade Quando você levantar esse seu desenho Você vai ter orgulho Você vai olhar Vai mostrar pros seus amigos Seus filhos Seus familiares Você vai falar assim Ó, isso aqui eu desenhei Ou você vai ter vergonha Ou você vai se justificar Ah, mas esse desenho aqui Foi por culpa de fulano Culpa de ciclano Ó, só ficou ruim assim Porque na época fulano me atrasou Meu sócio me roubou Minha mulher me abandonou Meu amigo São os erros que acontecem Viver e desenhar sem borracha E como é que eu desenho sem borracha Na minha vida? Eu trabalho duro todo dia Eu sou extremamente disciplinado Tudo que eu pegar pra fazer Eu vou fazer 100% Se não, eu não pego Eu não pego Quantos não? Eu sou um especialista em falar não Sou um especialista em falar sim Sim é fácil Eu falo não E quando eu falo não É porque Ou eu não vou dar conta Ou aquilo não me interessa Ou aquilo vai tomar muito meu tempo E o meu tempo é muito valioso Quando eu desenho a minha vida Eu entendo que cada dia É um traço que eu dou E cada dia é um dia de sucesso Não vivo lá pra frente Não faço metas longas Minha mulher sabe Se ela tá assistindo ainda Ela sabe Uma coisa que a gente às vezes se estressa Ela quer fazer uma meta Passou de um ano Não Ah vamos fazer isso daqui Não Se você me perguntar O que eu vou fazer desse ano Eu já tenho planilhado É assustador Eu já tenho planilhado Todas as ações profissionais Que eu vou fazer esse ano Mas ano que vem Eu não sei nem na onde eu vou morar Se bobear Metas curtas te levam A resultados grandes Metas longas Te levam a muito sonho Eu só vivo de meta Eu casei com 35 anos Por que eu casei com 35 anos? Meu amigo Eu tava focado na minha carreira Com 27 anos Ó Com 22 anos de idade Eu tava quebrado Fazendo faculdade Quebrado Cheio de cheque sem fundo Com 27 anos Eu juntei meu primeiro milhão Desculpa 27 anos Nós estamos falando de 2005 2005 Um milhão em 2005 Era dinheiro tá? Era grana Ah E com 30 anos de idade Eu comprei 50% da fábrica Que eu era funcionário Uma indústria farmacêutica Que foda Então Num gap de 22 aos 30 Eu mudei o meu destino Totalmente Eu disse esses tempos Nós temos pessoas normais E anormais A grande massa da população Mundial São pessoas normais E o que é uma pessoa normal? É aquela pessoa que vai Nascer Arrumar um emprego legal Casar Ter filho Pagar uma casa Financiar uma casa Se há Viver da aposentadoria Criar os netos E morrer Não tem nada de errado nisso E é uma vida que cabe Pra muitas pessoas Só que no meio daquela Multidão de pessoas normais De vez em quando Surge um anormal O que é esse anormal? Cara Ele quer Ter uma vida épica Ele vai Criar uma empresa Abrir uma coisa Construir um legado Construir patrimônio Mudar vida de pessoas Gerenciar pessoas Liderar os normais Às vezes dentro de uma grande organização Ser um diretor Um CEO Um grande gerente Pra comandar os normais Os normais Querem chegar no trabalho Às oito Querem ir embora Às dezessete horas Quando dá sexta-feira Eles comemoram Que é sexta-feira Que vão curtir o final de semana E quando chega Segunda-feira Eles Mais uma semana chegando Cara Estatístico A grande maioria Os anormais Pra eles Não existe o horário de entrar O horário de sair do trabalho Por quê? Porque ele não tá trabalhando pro cara Ele tá trabalhando pra ele mesmo Mesmo sendo seu funcionário Ele é uma empresa O que ele faz Você tem que reconhecer Você é o cliente dele Você paga ele com salário E amanhã Se você não conseguir reconhecer esse cara Ele é tão poderoso Nas atitudes Que ele vai pro teu concorrente E ele vai te ferrar Que você vai perder um baita de um cara E daqui a pouco Lá no teu concorrente Ele vira O seu concorrente direto Que ele abre a empresa dele E daqui a pouco Ele vai lá e compra os dois O cara que ele trabalhou E você Eu tenho um amigo meu Que ele tem como funcionário Ele tem uma indústria Ele tem como funcionário O cara que deu o primeiro emprego dele Dentro de uma empresa Ele comprou a empresa do cara Falou assim Você é meu funcionário agora Cara tem um relato Então esse é um anormal Esses anormais são poucos Mas o que é muito importante Você entender Tem que existir os normais E eles precisam ser a grande maioria Porque senão a roda não gira Quem vai fazer os empregos Quem vai fazer as operações básicas Quem vai fazer todo esse sistema girar Se todo mundo for anormal Então eu preciso desses normais Agora A pergunta é Você quer ser uma pessoa normal E ter essa vida normal Tranquila e pacata Que não tem nada de errado Ou você quer ser essa pessoa normal Ter uma vida épica Diferente Comandar os normais Para você ser uma pessoa anormal Você precisa ter atitudes anormais Então você não vai poder trabalhar Como todo mundo trabalha Porque senão você é um cara normal Você vai ter que trabalhar mais Você não vai poder estudar o básico Como todo mundo estuda Você vai ter que estudar mais Você não vai poder deixar de ser Você não vai poder ser tão ortodoxo Você vai ter que ousar mais Arriscar mais Sofrer mais Se ferrar mais Porque você tem que tomar Atitudes anormais